Mudando o meu aplicativo, porque agora é o sorteio Mundo das Tintas! Uma lata de tinta de 15 litros, você ainda pode escolher se é branca ou se é gelo, você vai retirar lá no Mundo das Tintas, tira o voucher aqui conosco, mas a tinta é lá no Mundo das Tintas. Vou apertar o Start, valendo que os tambores, quem será? A partir de agora vamos conhecer, valeu! É a auxiliadora Barreto! Auxiliadora, você acaba de ganhar uma lata de tinta de 15 litros lá no Mundo das Tintas, parabéns! Ó, você retira o voucher hoje também aqui, até as 18 horas, lá na rua Euridixá Gascos. Tá bom, auxiliadora? Parabéns a todos os vencedores que ganharam os presentes das promoções do grupo RCN. E aí Obrigado.